Fala, pessoal! Com a chegada do PIX, que é o novo sistema de pagamentos do Banco Central, a nossa relação com o dinheiro nunca mais deve ser igual. Isso porque uma transferência vai levar no máximo 10 segundos para acontecer a qualquer hora do dia e sete dias por semana. Para muita gente, é bom demais para ser verdade. Tanto que o PIX ainda gera desconfiança e chegou a alimentar uma série de teorias da conspiração nas redes sociais. Mas, deixando essa discussão de lado, eu conversei com especialistas da área financeira e jurídica para entender o que vai mudar de verdade na sua vida com a chegada do PIX. Então, olha só, cinco coisas práticas que nunca mais vão ser as mesmas. Número 1. Pagar a conta de luz com o QR Code. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEL, pretende incluir um novo sistema nas cobranças já no mês de novembro. Isso deve agilizar bastante o pagamento, já que o dinheiro vai direto para a conta de quem recebe, sem precisar passar por um banco ou um intermediário. Número 2. Dar adeus ao TED ou ao DOC. Digitar o código de barras para pagar uma conta? Esperar 24 horas para ver o dinheiro cair? Ou fazer uma compra por boleto e a loja responder só três dias depois? Tudo isso deve ser passado com o PIX. Então, assim como o talão de cheques acabou entrando em desuso com a chegada do TED em 2002, o PIX tem potencial para ajudar a aposentar o sistema de pagamentos que estão aí hoje. Número 3. Pagar o restaurante sem cartão. É o fim das maquininhas de cartão? O fato de qualquer empresa poder se cadastrar no sistema, além das instituições financeiras, abre muitas possibilidades. E uma delas é poder sair de casa para jantar sem levar o cartão de crédito ou de débito. Um restaurante, por exemplo, pode permitir que você pague a conta pelo PIX usando o seu celular somente, sem precisar abrir a carteira ou digitar uma senha. Número 4. Nunca mais pagar para transferir dinheiro. O Banco Central já decretou que o PIX vai ser de graça para todas as pessoas físicas e também os microempreendedores individuais. Ou seja, acabou essa história de pagar para enviar o seu dinheiro para alguém. Já as instituições financeiras, sim, vão ter que pagar um centavo a cada dez transações e podem ou não repassar esse custo para as empresas que usarem o sistema. E número 5. Menos dinheiro em papel. No futuro, o PIX tem potencial de reduzir a quantidade de moeda física que circula no Brasil. Em outros países, já existe, inclusive, um movimento chamado cashless, como na China e na Europa, que pretende extinguir o uso do dinheiro vivo e torná-lo apenas digital. E aí? Gostou do conteúdo? Então comenta aqui o que você achou do PIX e como ele vai mudar a nossa vida daqui para frente. Até a próxima!